Dia 15 de novembro, você já sabe quem votar, Vânia Alves, número 19444, juntos faremos muito mais. É na Vânia que eu vou votar, é mais saúde, educação, esporte, ela veio pra fiscalizar, é a criana, é uma mulher forte. Vânia Alves tem o pé no chão, ela é gente da gente, e a nossa Rio Branco vai votar bem consciente, eu vou, eu vou, eu vou ensinar pra você, como é que faz pra vencer, aperta um e nove, quatro, 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 aê, eu vou ensinar pra você, como é que faz pra vencer, Aperta um e nove, quatro, 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 aê. E você já sabe como votar, dia 15 de novembro, 19.444, juntos faremos muito mais. É na Vânia que eu vou votar, é mais saúde, educação, esporte, ela veio pra fiscalizar, é a criana, é uma mulher forte, Vânia Alves tem o pé no chão, ela é gente da gente, e a nossa Rio Branco vai votar bem consciente, eu vou, Eu vou, eu vou, eu vou ensinar pra você, como é que faz pra vencer, aperta um e nove, quatro, 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 aê, eu vou ensinar pra você, como é que faz pra vencer, Aperta um e nove, quatro, 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 aê. E não se esqueça, já é dia 15 agora, vote dezenove, quatro, 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 Vânia Alves, juntos faremos muito mais pro Rio Branco. E não se esqueça, já é dia 15 agora, vote dezenove, quatro, aê, eu vou ensinar pra você, como é que faz pra vencer,